Abril Vermelho, o Movimento Sem Terra promete realizar 50 ocupações até o fim do mês. A ideia do movimento é provocar o governo Lula sobre a reforma agrária no Brasil. A gente vê aqui uma foto, inclusive, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra que informou ao Metrópolis que deseja duplicar o número de invasões até o fim do mês de abril. O objetivo é ultrapassar 50 invasões para provocar o governo federal e acelerar o processo da reforma agrária. Até a próxima sexta-feira, dia 19, o balanço do grupo era de 26 ocupações. A última sexta-feira, perdão, dia 19, o balanço do grupo era de 26 ocupações e cinco novos acampamentos instalados com ações por 18 estados e também aqui no Distrito Federal. As atividades fazem parte de uma série que ocorre em todas as regiões do Brasil durante o Abril Vermelho, que é o mês que o movimento, então, relembra o assassinato de 21 trabalhadores rurais em 17 de abril de 1996 em Eldorado do Carajás, lá no Pará, essa que foi uma história trágica para o movimento. Com o mote ocupar Brasil para alimentar, o movimento dá início ao mês na jornada nacional de lutas em defesa da reforma agrária. A gente viu, inclusive, nessa semana que passou, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falando em punição para quem invadisse terras. Era aí o presidente da Câmara pautando assuntos de interesse da oposição, isso aí numa revanche, uma retaliação ao governo do presidente Lula. Então, a gente vê aí o Movimento Sem Terra também se manifestando sobre isso. Aqui na matéria do Portal Metrópolis, vocês têm acesso a todas as ações do MST no Brasil Vermelho. E o MST dizendo que acredita em Lula, mas quer mais agilidade na reforma agrária. De acordo com eles, ainda está demorando, viu? A gente lembra, inclusive, que teve uma CPI contra o movimento dos Trabalhadores Sem Terra lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, no ano passado, em 2023.